E aqui está o nosso amigo Bill que vai nos comentar o Dia Internacional do Rock aqui na Praça Jaci Barata com o melhor do rock Ennis Bandas se apresentando né Bill? Verão Arte TV Cara, Ennis Bandas se apresentando no palco Angra daqui a pouco Chad Brown, 30 anos, ainda tem Lodge, Belo Horizonte tem várias bandas de Macapá então é um grande evento, 25 anos de Dia Mundial do Rock em Macapá a gente está muito feliz nessa parceria com a Prefeitura Municipal de Macapá dentro do Macapá Verão e é isso aí, Dia Mundial do Rock Muito bem aziada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gravando nessa noite de sábado, vocês que estão nos acompanhando pelo mundo, agradecendo a audiência aos internautas, por aqui só começando hein, tá linda a praça, que venha mais, mais pra Macapá, parabéns. A CIDADE NO BRASIL Mostrar aqui a área do circuito da Jaci Barata, onde está tendo o Dia Internacional do Rock, no complemento ao Macapá Verão. Verão Arte TV No palco, a Banda Angra. Vamos curtir um pouquinho. A CIDADE NO BRASIL Verão Arte TV Direto da Jaci Barata Depois da chuva No palco, a Angra, a Banda Angra. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh The fear we're gonna lie We never mean to fight Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Verão Arte TV Alô Macapá Dia Internacional do Rock Angra no palco Música Arte TV, Youtube, Facebook, Instagram Todo dia É um bom dia Música Pra ver, pra curtir Música 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 Acompanhando aqui pelo Verão Arte TV Os melhores momentos do Dia Internacional do Rock Diretamente da Praça Jaci Barata A vocês que nos assistem No Youtube, Facebook e Instagram Vamos estar também no Festival do Vaqueiro de Chaves Festival do Camarão do Afuá E também exibindo aí os melhores momentos do Fest Sol em Porto de Móis Muito bem No momento no palco A banda Angra Vamos curtir um pouco mais Mencione de que lugar você está assistindo o Arte TV Aí nos comentários do Youtube Facebook e Instagram Vamos lá Música 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 Ais por uma vida, o amor 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 Oh, skies and under Escarga, escarga, és arra Escarga, é arra Escarga, é arra Música